. 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 São jogadores muito experientes, desde o Beto, que já apresentou a Associação Nacional, desde o Paulo Machado, que já apresentou a Associação Nacional, o nosso Jota, que teve aqui no Nacional tantos anos, portanto, o TNAE também foi apresentou a Associação Nacional há muitos anos. Portanto, uma equipa muito experiente, uma equipa com muita qualidade, com jogadores que estão ali claríssimos a jogar nestes palcos e nas decisões. Portanto, é uma equipa que não tem feito uma segunda liga muito positiva, que é a realidade. Mas que tem valor individual e tem empenador experiente também, acaba por ser sempre uma equipa que temos que ter muita atenção. Portanto, temos no máximo respeito a eleições, e não pensamos em mais uma atmosférica agora, sem ser o Leixões, que é o próximo e agora é para passar. Mas os futuros não podem ter esse incentivo extra, sabendo que na próxima liga tem um grande? O incentivo é sempre saber que ao ganhar estás na próxima liga. Pois, a partir daí, vem o Futebol Clube Porto, é um grande futebol português, como é lógico, quanto mais jogos de Taringbalta tivermos, ainda mais fortes ficaremos com esses desafios. Portanto, é um adversário também que se passarmos, temos esse aliciante, mas primeiro, como eu digo, está o Leixões, e é isso que tem que nos concentrar, é isso que nos motiva neste tempo. A equipa já digeriu a Rótip e o Aragão? A equipa já digeriu o que tinha para digerir, está para trás, é passado. Agora, interessa-me é o futuro, interessa-me é o próximo jogo e o jogo no domingo, e é duas mineiras que a gente quer e vai ter. O grupo está preparado para isso, o grupo já se preparou para isso há algum tempo, já sabia o planeamento que tínhamos feito, portanto, esse planeamento já tem alguma excedência, está completamente identificado do porquê, como é lógico, esta situação é para o Nacional e é para mais alguns clubes, é uma situação que meter outra vez a taça aqui a meio da semana, já é a segunda vez que nos acontece, já aconteceu com o caso da Pia, temos que jogar em Portimão, o que não é positivo, e novamente fomos prejudicados, porque vamos jogar no meio da semana e temos outra vez campeonato ao domingo. Portanto, é diferente para nós, tem sido diferente para nós, a taça de Portugal tem neste sentido, prejudicados, claramente, porque jogamos em Portimão constantemente, mas é o contrário que temos, agora que é lheu no Natal, mas isso é a nossa profissão, primeiro está o que a gente tem que pensar, que é vencer os jogos, e é isso que vamos fazer, vencer amanhã, vencer no dia. Mas para o treino nesta fase é difícil de querer fazer alguma correção, praticamente é recuperar e já pedir o jogo em si. É difícil, mas como eu digo, faz parte do nosso trabalho, há clubes que vão descansar, há clubes que vão ter nove dias agora para trabalhar à vontade, nós vamos ter, tivemos dois dias para este jogo, vamos ter mais dois para o Tondela, um deles no Natal, no dia de Natal mesmo, portanto é o nosso calendário neste caso, há clubes que não vão passar por isso, nós vamos, agora vamos fazer tudo para estar à altura, e com a minha certeza que vamos conseguir estar à altura nos dois jogos.